Pessoal, queremos aqui compartilhar com vocês a experiência que tivemos, meu marido e eu, com um produto maravilhoso. E foi curioso porque eu conheci essa espumante numa viagem para o Sul, me recomendaram ela. É uma espumante premiada e logo já me encantei, né? Porque trata-se de um produto nacional. Comprei uma garrafa, trouxe para São Paulo e... A gente se apaixonou, a gente provou, foi uma delícia realmente. E é bom, a gente está fazendo esse vídeo para mostrar para vocês que nós temos que dar valor a um produto nacional. É um produto feito por uma família, né? E isso é muito legal, muito importante e eu gostei muito, nós gostamos muito. É por isso que, olha só, chegou isso aqui que é uma maravilha, acabaram de chegar para a gente. A gente está muito feliz, contente e queríamos aqui compartilhar com vocês. Nós moramos muito tempo fora do Brasil e nós provamos aí de vinhos, de espumantes fora do Brasil. E a gente dá muito valor àquilo que vem de fora, né? Mas, gente, a gente pode olhar para o nosso país e olhar que aqui dentro também tem pessoas e tem famílias que fazem produtos que, ó, são de primeira qualidade, de primeira linha, assim como é realmente a Garibaldi. Eu gostei muito e indico para todos vocês. Essa é especial, essa já conhecemos, é a espumante Vero da Vinícola Garibaldi.